Olha só pessoal, mais um processo seletivo para a contratação de profissionais na área de saúde foi aberto no Hospital Metropolitano de Santa Rita. As vagas são para cargos de enfermeiros, fisioterapeutas e médicos. As inscrições já começaram, viu? E vão até a próxima quinta-feira lá na sede do hospital. Então para saber quais os documentos devem ser apresentados nessa inscrição, o candidato deve acessar o site. O site está aparecendo aí na tela, então nesse site você pega todas as informações e pode ir lá fazer a sua inscrição. E acaba hoje o prazo para inscrição no CFO da Polícia Militar. Sobre isso eu vou chamar a repórter Vanessa Braz, que ela tem as informações para a gente. Vanessa? Então Karine, termina hoje a inscrição para o concurso de formação de oficiais. Esse é um concurso bastante disputado, afinal de contas o salário é bastante atrativo, mais de 7 mil reais quando essa pessoa se forma como um oficial da Polícia Militar. E para falar sobre esse concurso eu vou conversar agora com o tenente Tarcísio Oliveira, que ele vai explicar para a gente como é que funciona esse processo. As inscrições terminam hoje, mas antes disso a pessoa já tinha que estar inscrita também no Enem. Isso, boa tarde, boa tarde a todos. Exatamente, a etapa intelectual do nosso concurso para o curso de formação de oficiais é o exame do Enem. Então o candidato já conhece o nosso processo, ele deve ter feito a inscrição anteriormente no Enem. E agora, nesse momento, ele tem até hoje para fazer a inscrição no site da nossa corporação, que é o www.pm.pb.gov.br. O candidato faz a inscrição, coloca seus dados e ele já fica apto para fazer o exame intelectual, logo mais 3 e 10 de novembro, pelo Enem, e seguir as demais etapas para a nossa seleção do CFO. Além de participar do Exame Nacional do Ensino Médio, existem também alguns critérios, entre eles a idade. Isso, exato. Alguns requisitos são importantes para o candidato ter ciência. A idade é um deles, o candidato precisa completar no mínimo 18 anos e no máximo 32 anos no ano da matrícula do curso, que é o próximo ano. Ele também deve observar a falta da altura, por exemplo, os candidatos do sexo masculino têm que ter no mínimo 1,65m, e as candidatas do sexo feminino têm no mínimo 1,60m. Todos os demais requisitos estão no nosso edital, no site da corporação, que o candidato deve observar antes de fazer a inscrição. Vale salientar que, nesse ano, são oferecidas 30 vagas, são 25 vagas para homens e 5 vagas para as mulheres e o valor da inscrição é R$ 50,00. Já há uma previsão de quando serão realizadas as outras etapas após o Enem? Isso. Na verdade, só após realmente o Enem, cruzamos, pegamos os dados dos candidatos, fazemos o ranking das notas, e aí, a partir disso, o candidato deve estar atento ao nosso edital, aos nossos chamamentos, para ficar pronto para o exame de aptidão física, a entrega dos exames de saúde e a avaliação psicológica, tudo isso que é imprescindível para a melhor seleção dos candidatos que querem entrar na nossa corporação. Este ano, as pessoas que vão se candidatar ao concurso podem ter ensino médio, mas no próximo ano vão ocorrer algumas mudanças, entre elas a exigência de curso superior? Isso, exato. Temos essa perspectiva de, no próximo ano, já exigir o nível de superior para a entrada na seleção a partir do CFO. Mas vale lembrar também que o nosso curso de formação de oficiais que hoje executamos, executamos, ele já é uma graduação, é um bacharelado em segurança pública, o cadete, ele passa três anos letivos na nossa academia de polícia militar do Cabo Branco, e ele já tem aí todas as ferramentas necessárias, as disciplinas, para fazer a execução da corporação, nas posições de comando, direção e chefia da nossa polícia militar. Muito obrigada, tenente, pelas informações. Lembrando, Carine, que as inscrições podem ser feitas no site www.pm.pb.gov.br. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vanessa, pelas informações. A gente sabe aí o quanto que o CFO é desejado por muitos jovens, porque não só é a realização, de repente, de um sonho de ser oficial da polícia militar, mas como também de ter um emprego aí com estabilidade. E agora o que...